Pessoal, eu estou aqui com um folheto da CEMIG. Quem me chamou a atenção para isso foi o CINDELETRO, os trabalhadores da energia elétrica aqui de Minas Gerais. Esse folheto da CEMIG, vocês estão vendo, é agora de março, é recente. E ele vai fazer um monte de sugestões e orientações para os funcionários da CEMIG ou terceirizados que são responsáveis por fazer corte de luz. E aqui ele está dando dicas de como se proteger do coronavírus e esses trabalhadores. Agora, evidentemente, está na contramão do que deve ser feito. Na verdade, eu estou apresentando para a ANEEL, para que tenha validade nacional, que não possa haver corte de energia elétrica, e vou também fazer isso para a água, durante o período que estiver de calamidade por causa do coronavírus. É o mínimo. Agora, imagine, uma pessoa vai, um trabalhador, fazer o desligamento de uma luz em um determinado bairro de qualquer cidade do Brasil. Ora, o risco de que isso dê em briga ou coisas mais violentas é evidentemente grande, grave. Então, o próprio trabalhador, além de poder contrair o coronavírus, pode também passar aí bons apertos ou até coisas piores ao fazer um corte de energia elétrica. Segundo, para o morador. Se ele não teve condição de pagar, ele vai ficar sem luz no momento em que nós estamos falando para ele não sair de casa. Então, isso vai contra toda a orientação. Então, estou apresentando a ANEEL e, se for o caso, estou estudando também de incluí-lo no projeto de lei que o Partido dos Trabalhadores está apresentando na Câmara Federal. Então, estou apresentando a ANEEL e 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 a ANEEL.